Hoje eu vou te ensinar a fazer esse filé mignon suíno. Foi a primeira vez que eu fiz e deu super certo, ficou bem gostoso, não ficou duro e perdi o meu preconceito de carne de porco. Fica bem gostoso mesmo e eu fiz para as marmitas da semana. Aqui eu tenho uma peça inteira de filé mignon suíno e eu vou cortar ela com uma grossura de mais ou menos dois dedos, mas você pode cortar da maneira que você preferir. Aqui eu prefiro cortar ele assim. Sempre que eu faço alguma carne para as marmitas, eu priorizo colocar algum tipo de molho, algum tipo de creme, principalmente quando o corte é assim. Quando ela não é em tiras, quando não é uma carne moída, quando não é um frango desfiado, eu prefiro fazer com algum molho para deixar ela sempre suculenta, mesmo depois de esquentar no microondas. Aliás, já deixa nos comentários se você gosta de usar filé mignon suíno ou algum corte suíno aí nas suas marmitas. E fica a dica, quando a carne está assim meio congelada, não tão descongelada nem tanto congelada para congelar a mão, fica muito mais fácil de cortar. Agora, em uma panela com um pouquinho de óleo, nós vamos selar essa carne sem a preocupação de cozinhar por inteiro dentro, porque nós vamos continuar esse cozimento quando a gente adicionar o molho. Então, deixa a frigideira bem quente, como eu tô vendo aí, para colocar esse filé mignon suíno. Deixe em fogo médio para alto, sem se preocupar. Não esquece de adicionar sal e pimenta do reino. Agora, não tem segredo nenhum, depois de um tempinho, já começo virando para dourar dos dois lados. Eu decidi dourar em duas levas para não encher muito a panela e acumular água, então se você preferir, você pode fazer isso. Depois que você adorou dos dois lados, nós vamos aproveitar para tirar esse fundinho que ficou na panela. Aqui eu tô usando um pouquinho de água, mas se você quiser, você pode usar vinho branco, por exemplo. Eu vou adicionar de olho, mais ou menos, uma colher de sopa de mostarda, mas você pode usar o tipo que você preferir e a quantidade que você preferir. Agora, não tem segredo, você vai adicionar o creme de leite. E aqui, atenção para um ponto, você tem que deixar o fogo bem baixinho. Depois de misturar bem, é só acertar o sal e o tempero que você preferir. Agora, é só você voltar com os pilés suínos e deixar cozinhando em fogo baixo. Para finalizar o prato, eu tô colocando o cheiro verde no topo, o que é totalmente opcional. E a sua carne suína está pronta. Se você fizer, me conta nos comentários o que você achou. Eu testei com as marmitas e deu super certo. Te vejo no próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto